Tá bem, viu? Opa! Corre não, baby! Nossa senhora, tio! Acabou aqui, ó. Opa! Opa, ressoou aqui. Que lagado, irmão! É no ping, né, velho? No ping, isso... Vai pagar a internet, animal? Não é que camper? Homem das cavernas do caralho! Filha da... Bora lá, fio ping, tiozão. Desconectar aqui, ó. Ai, 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 ai. Ó o X-Match, mil level, rapá. Ah, veteranos, teve uma print lá no Face, lá. Os caras tão no top 5, hein? É, mano, ranking de clã. Isso aí, rapaziada. BR representando. Bora lá brincar de grosinha, rapaziada. A grosa do tio... Tá cabacinho, mano. Level 6, ó. Se eu não me engano, hein? 6 ou 7, cara. Bora, mas vamos ver no finalzinho que level que ela tá aí. Eu não lembro, não, mano. Por que você não joga com ela, tio? Porque eu tava testando, né, mano? As outras... As outras... Os outros fuzilzinhos aí, pá. E bora lá ver qual é que é. Olha o Ravitão. Olha o Leandro, a lenda. Pô, mano. Não faz isso comigo, não, Leandro. Chamou de animal. Falou que eu sou pobre, que eu tenho que comprar uma internet, mano. E por assim, ver se você colocar cash no jogo, compra uma internet. Ô, velho. Eu tô fazendo um vídeo pra vocês aí, rapaziada. Eu vi uma série, tá ligado? Três vídeos, mano, na verdade. Eu vi um cara na D17 e falou assim... Quem tem três barrinhas no jogo é Deus. Falei, será mesmo? Aí eu abri meu no ping, pá. Bora lá. Abri meu no ping, rapaziada. E comecei a gravar. Três barrinhas, duas barrinhas. E esse infeliz aí tava chamando... Ele tava jogando de uma barrinha. Pera aí. Agora aqui, ó. Ah, porra. Olha o recuo, mano. Tem que puxar pra baixo, hein. E aí, medicão. Fudeu. Ah, Van Damme. Acertei o pau do Van Damme. Ó, medicão. Shunk zera. Shunk joga demais, mano. Ih, faio. Vou morrer. Morreu, tio. Não é força. Ai. Tá, porra. Bora, match. Você é mil. Vai na frente. Você é level mil, mano. Representa. Vou dar cara, não. Vai lá. Tá, porra. Morre não, mano. Ah, eu não vou avançar nesse caboclo aqui, não. Eu vou plantar. Mano, ninguém pega a bomba. Engenheiro não pega. Vou avançar não, mano. O cara tampou tanto. Ele é capaz de avançar nele. Tancar tudo. Meus equipamentos, eu acho que não tô rock solid, mano. Eu devo estar com um capacete. Olha lá, não ando, ó. Tô com um capacete Triunf e luva Triunf. Só colete e bota. Olha só, é de morrer. Os caras devem estar... Ai, 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 tio. Ai. Ai, é nada, mano. É nada, tio. Vou tirar o silenciador dela, cara. Tá dando muito... Tá dando... Tá tancando demais, mano. Só tá dando... Dando mínimo, dando mínimo, dando mínimo, cara. Dozeiro do clã. Acho que o melhor é aquele cabinho dela, né? Esse cabinho aqui, ó. Aê, padrinho. Agora vai ganhar tudo, aí. Olha o Van Damme. Então, mano. Eu tô fazendo essa série aí, velho. Vou jogar hoje de uma barrinha. O cara tá me tirando, velho. Que isso. É a mesma coisa que se fala, não, mano. Eu não falo isso aí nunca pra ninguém, mano. Tem céu. Céu. Tão aqui na pontinha. Tem um caboclo. Vindo aqui, ó. Ai. Que bola. Agora não esporte. Ué, ué. Tá restando aqui em cima. Eixando. Ô, Magicão. Vai pra onde, baby? Melhorou o hit, hein, velho. Melhorou. Tá aqui. Tá aqui. Tem base. Base. A vítima matou, dozeira. Ó. Ó, porra. Pô, esse Rambo é bom, mano. Então, mano, acho que a gente não se faz aí com nenhum tipo de player, tá ligado, mano? Mesmo se ele não me conhecesse, pá. Eu não sou nada, mas... Acho que nenhum player você deve fazer isso, tá ligado? Bora no boost, tio, zero. Bora lá. Bora lá, bora lá. E a grossinha? Ué ué Opa Ai 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 Hum Nossa Eu nem vi o Van Damme mano Meu amigo Ta costa meu rei, bora la Ai Uuuuh Salvou Ta da hora hein mano Tirei o silenciador dela Olha o smoke do pai Olha la Ai Tirei Tirei o silenciadorzinho dela Ela ficou a pé irmão Ai O cara aqui na flore Tchau bebê Tem mais um aqui ó Tem mais um aqui ó Médico em cima Dá uma coisada Dá uma coisada Aqui ó Outro zerão Delícia hein cara Que arminha Show de bola hein mano Vai fazer uma jogada Vai fazer uma jogada aqui ó Smoke a parede ali rapaziada Joga uma granadinha ali ó Ai Entra mirada aqui ó Opa Partiu Tem um cara aqui em baixo Tem um cara escondidinho Ai Hum Você acha que ele tanca pra caramba mano Bora na Spart Bomba aqui Tem no meio Bichão Que delícia mano Soca a bala na smoke ó Vamos atrás desse caboclo Vamos atrás Pega Tá tirando aonde aí doido Ué Ó o cara escondido ali mano Hahahaha Ihuuu Vou até tirar o som Clã Vocês vão matar esse cara Olha lá Olha a lenda Vai lenda Vai lenda Bora lá Fatiu Boa Hahahaha É nada Rapaziada Pô Grosinha top hein mano Fala pra esse cara que eu amo ele Que grosinha top clã Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Tchuuu É Malu Te amo É isso ai bebê É isso ai rapaziada Se inscreva no canal Vocês achou da grosa do tio ai mano Vocês acharam da grosinha ai Top hein mano Vamos ver que leva que ela tá aqui Que eu não me lembro Não tenho recordação Acho que ela tá level 6 cara Nossa imagina lá o padre irmão Vou começar a jogar só de grosa velho Você é louco Cara o que que ele escreveu ali Vamos ver que ele escreveu pra mim ali não Pode sentar a cabeça esse cara não né mano Level 7 rapaziada Pei Valeu clã Tchau Tchau